A justiça caça o mandato do vereador Camilo Cristóforo, aqui da Câmara Municipal de São Paulo. Reportagem, áudio e vídeo de Marcelo Matos. Olá, vereador Camilo Cristóforo tem mandato caçado pela justiça. O juiz da primeira zona eleitoral de São Paulo, Francisco Chintatti, acatou a representação do Ministério Público por fraude na captação de recursos para a campanha. O parlamentar do PSB foi denunciado porque parte do dinheiro teria origem ilícita, seis mil reais, cerca de 14% do total declarado ao TRE. A investigação constatou que a quantia foi repassada por uma idosa de 80 anos, moradora de Jundiaí, interior do estado. O Ministério Público apurou que a mesma mulher fez doações a outros candidatos. A prefeito e vereador de municípios do ABC Paulista. O MP sustenta que a quebra de sigilo demonstrou não haver lastro na conta da senhora, desempregada, doente e na fila da casa própria. O juiz Francisco Chintatti determinou a caçação imediata do vereador Camilo Cristóforo. Mas o parlamentar do PSB de São Paulo poderá ainda recorrer da decisão. A Câmara de São Paulo garante que irá aguardar a notificação da justiça eleitoral. Professor, antes do senhor comentar, só queria dar uma informação. O deputado estadual mineiro Cabo Júlio, do MDB, se entregou na manhã de hoje, no 3º Batalhão dos Bombeiros, do bairro São Francisco, na Pampulha. Ele teve a prisão decretada nesta quinta, após ser condenado na máfia das sanguessugas. E esse foi candidato a cargos do executivo, é um conhecido político em Minas Gerais. E agora é incrível, em relação à Câmara Municipal aqui de São Paulo, esse é um vereador considerado polêmico, polêmico não no bom sentido, mas no mau sentido da expressão. E agora vamos ver, porque com isso cabem os pares a caçá-lo. Esse é o papel. A Câmara Municipal de São Paulo é um desastre. São 55 vereadores e a maior Câmara do Brasil, tem um orçamento fabuloso. E só aparece o noticiário, não porque o noticiário quer, mas devido às ações da Câmara Municipal de forma negativa, infelizmente.